Como é bom estar aqui de volta, e aê, salve, salve, professor Badge com vocês, certo? Chegando para trazer mais um pouco de hip hop, danças urbanas, é isso aê, muita humildade Coragem, coragem, que são nossas forças para lutar, certo? Vamos lá, de hip hop, danças urbanas, sequência agora com o beat, com a batida, com o som, style, certo? E muito ritmo, cara, eu vou soltar o som e você vai só acompanhando, só vem acompanhando, beleza? Só vem ou só vamos, certo? É, e assim a gente vai dando sequência aí, nas nossas aulas, tá legal? Beleza? Vem com nós, vou deixar o som rolando e vou praticando os exercícios aí, ritmados ao som Fechou? É nóis, vamos que vão então, que é só o começo Balanço 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 Balanço